Esse aqui, ó, é a máquina de guerra mortífera, né? Bem gay, né? Very gay. Esse é o único boneco do game que eu já vi com o Nine In 22, mano. Três Orbs? Não, são duas. Mas é, tá quase, né? Esse cara é ridículo de cast, pô. Ele pegou esse patch aqui num dia, no mesmo dia tava no 7, no dia seguinte tava no 8 e hoje tá no 9. É, porque ele... esse cara, ele bate muito, tá ligado? Ele bate, ele mata com duas skills, a maioria dos bonecos aí. 550 pra baixo aí, ele pega tudo e dá duas skills aí. O Felipe, qualquer um. Menos os dois bonecão ali, né? Acho que também apanha muito pra ele. Ele ganha x1 de qualquer um, de qualquer um no server, com exceção do TTS e do Felipe, né? Mas o problema é que ele é feito full-ataque, mano. Ele não aguenta, dois bonecos grudam ele e já era, morre em dois segundos. Ele bate, mano. Bate muito, velho. Esse cara me mata com duas skills, nem precisa derrubar. Só que, infelizmente, não é build pra servidor contra a Mega, né? É build pra bater em coitado, ele tem. É lindo, né? Não tem como falar, mano. É bonito. Só que ele é feito full-ataque, mano. E... ele não pegou o dragão ainda, tá? Pegar um dragão nas orb aqui, filho? Esse cara vai ficar um monstro, mano. O problema é que ele não tanca nada. Ele tem um deck muito pica de ataque, é da hora, mano. É absurdamente muito bom. Só que não tem que ser o deck main nesse servidor, né? Tem que dar as bindzinhas, trocar, pá. Mas não tem, né? Não joga. Como ele tem tanta precisão... Ó, vou te mostrar como que ele tem tanta precisão. Aqui, ó. É assim, ó. Black Business. É assim que ele tem tanta precisão, ó. Aí você escolhe qual que é o seu banco, né? O lancer precisa fazer uma build defensiva, mano. Como o Big Bat. O Big Bat tem uma boa build, mano. Muito maluco. O pior é que ele tem resistência à debilitação, ô Mineras. Nem o Felipe não debilita ele full. Porém, ele toma mesmo assim, de vez em quando. E esse, de vez em quando, mata ele, né? O problema é que ele não tanca nada, mano. Não tem Kit Eva, não tem nada de defesa. Ele só não tanca. Ele não tanca pro Power, tá ligado? Ele é full ataque. Ele só joga no deck de ataque e não tira o deck de ataque pra nada. Lembra que ele penava pra matar... Não, ele mata quem ele quiser, mano. Esse boneco mata o Blank, mano. O problema é que ele não tanca, né? No massivo. No massivo, pra ele matar os outros, ele tem que ficar vivo, primeiro. Isso que você vê que ele nem tem o Gear Pick igual os caras aí, tá? Beleza, ele tem várias forjas? Já tem, mas é forte aí que tem mais sete, tá vendo, ó? Um bagulho de coitado isso aqui hoje em dia, né, mano? O colar, beleza. O colar é absurdo. O colar é arma. Esse cara pegar o Zip e começar a comprar a guia do T3 aí, mano. Esquece, ele bate muito. Só não tanca mesmo, infelizmente ele não tanca. Esse cara cai num server que ele é o Mega, filho. Esquece, mano. Ele dá uma skin em todo mundo. Full has deb? Deixa eu ver se é full. Mas os caras não debilita ele, não. Acho que só o Felipe debilita ele. Ó, resistência. 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 Eu vi os caras falando, só o Felipe debilita ele. Ó, falta um. Resistência. Falta dois. É quase full. Resistência. Resistência. Falta três, né? Falta três itens. É que não dá pra ver o resto, né? Os artefatos. Tesouro. Mas ele é full resistência. Full, full entre aspas, né? Felipe debilita, mas não sempre. É bom os encantos dele, né? Acho que a build dele de ataque é top. Ele tem o deckzinho de ataque, mas ele teria que jogar... Ele teria que ter um deck full death, nem que seja free to play, aquele deckzão full redução, tá ligado? E daí ele jogar trocando os decks, né? Mas não sabe fazer isso, não. Volante. Deve ter sido caro. Esse cara tem a prata. Isso ninguém tem dúvida. Caixa infinita, pô. Combina bagulho lendário toda hora aí. Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquirê-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, com mais de 300 tiros de visual de arma, de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax, do Mira para o Nightcrow, auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo seu pacotinho com desconto.